DJ Nino 013, é o brabo de São Vicente Esse é o DJ KS, porra Elas fodem com o criminoso e adoram o perigo Elas trepam com o criminoso e adoram o perigo E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido Elas fodem com o criminoso e adoram o perigo Elas trepam com o criminoso e adoram o perigo E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta grita só de ouvir a nossa voz E a filha da puta grita só de ouvir a nossa voz E a filha da puta grita só de ouvir a nossa voz E a filha da puta grita só de ouvir a nossa voz E a filha da puta grita só de ouvir a nossa voz E a filha da puta grita só de ouvir a nossa voz E a filha da puta grita só de ouvir a nossa voz DJ Nino 013 é o brabo de São Vicente Prodigite E esse é o DJ KS porra Elas fodem com o criminoso e adoram o perigo Elas trepan com o criminoso e adoram o perigo E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido